Criminalidade em alta, moradores de Guaratinguetá reclamam da violência. Levantamento feito pelo Ban de Cidade mostra que quatro pessoas foram assassinadas no município só durante o mês de fevereiro. Número já supera o mesmo período do ano passado. Segundo a polícia, os crimes foram em bairros afastados considerados violentos. Polícia de Campos do Jordão investiga a morte de um empresário da cidade. O corpo foi encontrado próximo à rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Em Caçapava, outro crime chocou a população. Um pastor evangélico foi morto a tiros na zona rural. Viagem mais curta rumo ao litoral. Governo do Estado inaugura prolongamento da Carvalho Pinto com a rodovia Oswaldo Cruz. Entrega quase dois anos depois do prazo inicialmente. Obra promete desafogar a doutra. Só a vitória interessa. Mantiqueira joga fora de casa e busca um bom resultado na briga contra a zona de rebaixamento. da Série A3 do Campeonato Paulista. Eles estão com tudo. Idosos esbanjam disposição na abertura do Jóri em São Sebastião. Jogos regionais do idoso devem reunir mais de duas mil pessoas durante a competição. Quarta-feira, 28 de fevereiro. Está no ar o Bande Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. Quem vive em Guaratinguetá reclama da sensação de insegurança na cidade. Os números da criminalidade no município comprovam o medo da população. Um levantamento feito pelo Bande Cidade mostra que neste mês de fevereiro, quatro pessoas foram mortas em Guaratinguetá. É o dobro dos casos registrados no mesmo período do ano passado. Segundo a polícia, os registros ocorreram em bairros considerados violentos, afastados do centro da cidade. Locais onde normalmente faltam políticas públicas. Olhando assim, a Guaratinguetá, de 112 mil habitantes, parece a mesma cidade pacata de sempre. Mas a terra de Frei Galvão já viveu dias mais tranquilos. E isso, quem afirma, são os próprios moradores. Antigamente era mais sossegado, mais tranquilo. Hoje aumentou muito a violência, né? A senhora está assustada? Estou. Quais são os crimes que a senhora mais escuta falar? Aqui é assassinato. Só no mês de fevereiro, de acordo com o levantamento feito pela nossa produção, foram quatro homicídios registrados em Guaratinguetá. O número pode até parecer baixo, mas é o dobro do verificado no mesmo período do ano passado, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, a SSP. Todas as vítimas foram mortas a tiros. Dois jovens, um de 21 e outro de 23 anos, além de um homem de 35 e uma mulher de 39. A cidade ainda contabiliza um homicídio em janeiro. No mesmo período do ano passado, nenhuma morte foi registrada. O homicídio é um crime que é de difícil prevenção. Então a gente costuma dizer que ele é muito sazonal. Nós temos épocas aqui na região em que, de fato, esses índices aumentam um pouco. E se você fizer o comparativo com outros anos, pode realmente causar uma desproporção. Todos esses crimes ocorridos neste ano estão em processo bem evoluído de investigação. Inclusive, um desses homicídios já está com a sua autoria identificada. Nós estamos avançando ainda para buscar o perfeito esclarecimento dos casos. Mas a parte investigativa está muito bem desenvolvida por aqui. Os quatro crimes de fevereiro aconteceram em bairros afastados do centro da cidade. Pedreira, Jardim Vale 1, São Francisco 2 e Conjunto Residencial Santa Mônica. Estamos colocando em prática, mantendo e já atuando, principalmente para evitar retaliações, em todos esses bairros. Então a gente tem bloqueios policiais, tem ações de abordagem, tem operações policiais, tem ações em todos os bairros junto com a comunidade, a fim de tentar estar o maior período possível em todos os horários perto da população. O comandante afirma ainda que a participação da população é de extrema importância para o combate ao crime. A gente trabalha muito forte com o nosso Conselho de Segurança, que é uma ferramenta importante para que a população possa entrar em contato conosco. Todas as ferramentas de Disque Denúncia, o 190, todas as formas que as pessoas podem fazer as suas denúncias de forma anônima, ela pode entrar em contato, passar informações e é importante que a pessoa passe informações. A gente tem programas fortes como a Vizinhança Solidária. Mas, apesar dos números e da situação que exige atenção redobrada e estado constante de alerta por parte das autoridades, tanto a Polícia Civil quanto a Militar consideram os casos isolados e dizem que a criminalidade na cidade está sob controle. Nós não temos uma cidade violenta, mas alguns bairros delicados, alguns bairros onde impera a violência. Além do trabalho policial, é indispensável a adoção de políticas sociais nessas regiões mais vulneráveis, nesses bairros mais vulneráveis. Deve ser velado, ainda esta noite, na Câmara de Vereadores de Campos do Jordão, o corpo do empresário Dirceu Bravin, de 58 anos, encontrado morto na manhã de hoje em um terreno de sua propriedade na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, próximo à entrada da cidade. O corpo foi encontrado pelo caseiro com marcas de tiro. Dirceu Bravin era proprietário de uma pousada na cidade e também marido da secretária de turismo de Campos do Jordão, Glória Bravin. Segundo a Polícia Civil, que investiga o caso, o principal suspeito é um homem que se dizia dono do mesmo terreno de propriedade da vítima. Ainda de acordo com a polícia, os dois já haviam registrado diversos boletins de ocorrência por ameaças, um contra o outro. O suspeito ainda não foi encontrado para prestar depoimento. O enterro está marcado para esta quinta-feira. O corpo deve ser levado para Alumínio, cidade natal do empresário. E uma possível discussão entre vizinhos também pode ter motivado outro caso de violência aqui na região. Em Caçapava, a Polícia Civil investiga a morte de um pastor evangélico, ocorrida ontem à noite. Os detalhes com o repórter Tiago Bezerra. Os moradores de Caçapava ainda estão assustados com o crime e o pior, o suspeito segue foragido. Sobre isso a gente conversa agora com o delegado de polícia, doutor Regis Germano. Doutor, eu quero que o senhor conte um pouquinho pra gente do que foi esse crime e qual foi a motivação dele. Boa noite. Boa noite. O estopim, a motivação desse crime inicialmente que nós estamos investigando, foi a briga por um poço artesiano. A vítima tinha vendido um terreno que ficava ao lado da casa e permitia que a vítima usasse o poço artesiano. Até que ela parou de permitir e construiu um muro, impedindo o acesso do autor àquele poço artesiano. E isso deu início a toda essa discussão que acabou com o homicídio de ontem. Já havia um boletim de ocorrência do autor contra a vítima, também um outro boletim de ocorrência do autor contra o filho da vítima, né? Mas não foi dado prosseguimento por elas, então foi arquivado. Esse autor, ele possuía antecedentes criminais? Sim, ele já possuía um crime de tentativa de furto, já respondeu também pela antiga lei de entorpecente, o artigo 16, que é o usuário, né? E a gente está aí perseguindo, vê se a gente consegue localizar. Nós temos várias informações, a população está nos ajudando muito, a gente conta com a população, ele é conhecido do bairro e logo, logo a gente vai dar a resposta que a sociedade precisa. Certo, doutor, muito obrigado pelas informações. Tiago Bezerra, de Caçapaba, para o Banho de Cidade. E a segurança pública foi um dos assuntos abordados pelo governador do Estado em entrevista ao vivo nesta quarta-feira no Banho de Cidade 1ª edição. Geraldo Alckmin falou sobre a operação Saturação de Visas, iniciada hoje em Taubaté, com o objetivo de reforçar o combate à criminalidade em toda a região. Quase mil policiais militares, helicópteros, cavalaria, canil, rocã, também a parte de motocicletas, mais 300 viaturas, trouxemos a rota, o BAEP aqui também da região, para um trabalho nas divisas com o Rio de Janeiro. Essa operação Saturação, ela vai de Jacareí até Queluz, passando por toda a região e também no litoral norte. É pegar criminosos, combater o tráfico de drogas, combater o tráfico de armas, enfim, uma ação preventiva e também ostensiva na região. E vamos fazê-la periodicamente, não é só hoje. Agora, governador, com relação à polícia civil, o sindicato da categoria faz algumas reclamações com relação ao número de efetivo, o número de servidores, que é muito pequeno, segundo eles. As pessoas foram se aposentando e o quadro não foi reposto como deveria. Em São José dos Campos, a gente tem um caso atípico, 30 policiais civis foram presos, supostamente envolvidos, num grande esquema de tráfico de drogas. Como é que fica essa reposição, governador, aqui para o estado de São Paulo, para a nossa região do Vale do Paraíba? Olha, Otávio, primeiro, tolerância zero com a corrupção. Então, 30, se precisar prender mais, prende. Não tem nenhuma tolerância com a corrupção. A ação firme que foi feita, nós temos a melhor corregedoria do país nas nossas polícias, tanto civil, militar, como também científica. Nós acabamos de nomear um número grande de delegados, investigadores, escrivães, que é o que mais falta. Só investigadores, foram quase mil investigadores nomeados e também polícia técnico-científica. Vamos ter agora, no segundo semestre, mais 2.300 novos soldados e já autorizamos o concurso público para a polícia civil. E vou dar uma notícia aqui, Otávio, de primeira mão. Nós temos policiais em atividades de logística, atividades meio, atividades também importantes da polícia. Então, aprovamos uma lei e já autorizei contratar, que é mais rápido, reservista. Pessoal que deixou a polícia, mas está extremamente preparado. Então, eles poderão atuar em outras áreas e, com isso, nós vamos liberar muitos policiais que estão na atividade meio para a atividade fim. E essa nomeação vem para a região, governador? Porque a gente tem uma urgência em São José. Imagina, 30 policiais é muita coisa. Ela virá para todo o estado, né? Todo o estado, inclusive o Vale do Paraíba. E durante a operação deflagrada hoje, um homem foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de armas em Lorena. Segundo a polícia militar, ele estava com 50 pedras de crack, 53 pinos de cocaína, um revólver calibre .32, munições, além de uma quantia em dinheiro. Em Pindamuangaba, um homem de 26 anos também foi preso por tráfico de drogas no distrito de Moreira César. Ao ser abordado, ele tentou fugir. Com ele, foram apreendidos porções de maconha e cocaína. Outros 251 pinos de cocaína e 152 trouxas de maconha foram apreendidos em um arbusto que ele mexia quando percebeu a chegada da polícia. A operação, denominada Rochedo, continua em várias cidades da região. E uma mega-operação do De Inter, o comando da polícia civil na região, prendeu 128 pessoas ontem à noite no Vale do Paraíba. 16 adolescentes também foram apreendidos na ação. A polícia ainda recuperou oito veículos e apreendeu outros 11. Quase 10 quilos de drogas entre maconha, crack e cocaína, além de duas armas, foram encontradas pela polícia durante as buscas aos suspeitos. A agência nacional de aviação civil certificou esta tarde, em São José dos Campos, o jato E190-E2 da Embraer. E com isso, a aeronave já deve entrar em operação em abril em uma companhia aérea da Noruega. A fabricante informou que tem 74 unidades vendidas, além de 97 pedidos de reservas. O modelo é uma aposta da fabricante para se manter líder no segmento de aviação regional. Posição que tem atraído a atenção da americana Boeing, que negocia uma possível fusão com a fabricante brasileira. Durante o evento, o CEO da Embraer, Paulo César Souza e Silva, disse que a saída de Raul Jugma, do comando do Ministério da Defesa, para assumir o novo Ministério de Segurança Pública, criado após a intervenção federal no Rio de Janeiro, não deve impactar nas negociações entre a Embraer e a fabricante americana. A fusão precisa ser autorizada pelo governo federal, que já havia manifestado ser contrário à parceria. As tratativas entre as duas empresas começaram em dezembro, com perspectivas de se criar uma gigante mundial do setor aeronáutico. No próximo bloco do Bande Cidade, em nova decisão, Justiça de São Sebastião suspende a exoneração de cargos da Câmara Municipal. E ainda com quase dois anos de atraso, o governo do Estado inaugura novo corredor que liga Carvalho Pinto à rodovia Oswaldo Cruz. Hora certa para você, 7 horas e 3 minutos. Bande Cidade está de volta em instantes.